As transformações de projetos bem-sucedidos nas comunidades periféricas pelo mundo foram temas abordados no dia da favela aqui no Brasil. Acompanhe a reportagem de Vitor Moraes. Muitas cidades que hoje são referência no mundo inteiro já tiveram ou ainda tem favela. É o caso de Paris, Nova Iorque, Barcelona, Viena, Sidney. Essas cidades tiveram coragem de enfrentar o desafio e procurar uma solução estruturante via a política pública, através de investimentos e, claro, com a ajuda da população. São Paulo está nesse caminho. Nessa sexta-feira, o G10 Favelas realizou um evento para celebrar o dia da favela voltado para o empreendedorismo e para a cultura. A ação contou também com a Feira de Empregabilidade, realizada pelo Emprega Comunidades, um negócio de impacto social que tem como objetivo ser a ponte entre o empregador e o empregado da comunidade. Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas e do G10 Bank, explica que na favela existe inúmeras possibilidades, criatividade, inovação e soluções. Para ele, sempre foi possível transformar a realidade de quem vive na periferia. Nós estamos nos desenvolvendo porque nós acreditamos que a melhor forma de fazer as coisas acontecerem é também mostrando através do exemplo. Porque sempre diziam que a favela era predestinada a dar errado, diziam que a gente não ia dar certo, que era predestinada a virar bandido. Então, quando você pega uma favela mobilizada, se organizando e mostrando com ações concretas que dá para fazer, outras favelas no Brasil inteiro se mobilizam e fazem igual. Para vocês terem uma ideia, são 17 milhões de pessoas vivendo nas favelas. Essas favelas movimentam 180 bilhões de reais, mas a gente sofre uma espécie de embargo econômico, porque aqui os aplicativos de carro não vêm, o e-commerce nos bloqueia. Existe uma série de problemas que nos afetam o nosso desenvolvimento econômico e social e nós percebemos que nós queremos mostrar bons exemplos para mostrar que essa favela quer fazer parte da solução e não dos problemas. As 15 maiores favelas do Brasil têm o potencial de consumo de 10 bilhões de reais por ano. Nas mais de 13 mil favelas espalhadas pelo país, estão registrados quase 300 mil comércios. 44% dos moradores das comunidades no Brasil começaram a empreender durante a pandemia para obter alguma forma de renda. Segundo Gilson Rodrigues, a favela merece ser um palco de um maciço investimento público, de um plano nacional e intersetorial de investimento para superar a pobreza crônica. Aqui em Paraisópolis nós temos o G10 Hub, que são 19 iniciativas de apoio à economia da favela, sempre criando uma solução para onde nós temos problemas. Então, por exemplo, nós criamos uma empresa que é de logística, que basicamente monta microcentros de distribuição dentro da favela e distribui diretamente na residência das pessoas. Em um ano, nós entregamos um milhão de pacotes, são cargas que movimentaram 600 milhões de reais e agora estamos escalando essa iniciativa para o Brasil inteiro, basicamente levando o pacote que não chegava antes diretamente na casa das pessoas, porque o CEP era bloqueado. O evento no G10 Favelas, para comemorar o dia da favela, terminou com o show do Rapper Projota.